Por que a lua aumenta e diminui? Conto africano na versão de Jéssica Jankoski. Em uma pequena cabana, no meio de uma clareira, vive uma senhorinha, que é muito amiga da lua. Como as duas se gostam muito, a lua sempre desce até a Terra para visitar a amiga, embora, é claro, viva a maior parte do tempo no céu. Como a lua é super viajada, sempre que visita a amiga, leva um pouco de comida de todas as partes do mundo para que elas provem juntas. Sushi, lasanhas, cargôs, firra, choripancho, crute, paditai e por aí vai. Desta forma, quando as duas estão reunidas, é uma comilança só e tanto a senhorinha quanto a lua acabam engordando. Mas elas nem ligam para isso, porque a companhia uma da outra é tão boa e provar comidas diferentes pode ser muito divertido também. Contudo, como todas as amizades, às vezes as duas estão juntas e outras estão separadas. E quando elas estão meio distantes, a lua acaba emagrecendo e a senhorinha também, porque se alimentam menos. E assim vai acontecendo. Quando a lua visita a amiga, elas engordam juntas. Mas quando estão distantes, as duas emagrecem juntas, aumentando e diminuindo. Porque a vida é assim. Um eterno engorda e emagrece, e um se aproxima e se afasta. Mas uma coisa é certa. Sempre depois de cada um desses encontros, a lua brilha radiante no céu. E aí, o que você achou dessa história? Se você gostou, não se esqueça de curtir e seguir este podcast no seu player favorito. Beijos e até a próxima história. Tchau.